Bem, patriotas, recebemos agora a notificação da Câmara Municipal de Lisboa a proibir uma manifestação legal, ordem e pacífica, como sempre foi anunciado desde dezembro, na zona do Martino Nis, contra a islamização da Europa. É com muito pesar que constatamos que, 50 anos depois do 25 de Abril, a liberdade de expressão ainda não chegou a Portugal. De qualquer forma, nós, como sempre dissemos desde o início, nunca vamos abdicar dos nossos direitos constitucionais e vamos sempre, sempre lutar pelos nossos direitos, liberdades e garantias. Assim sendo, apesar de irmos contestar esta decisão camarária, política, uma decisão política, vamos convocar para o mesmo dia e a mesma hora, repito, dia 3 de Fevereiro, sábado pelas 18 horas em Lisboa, uma ação de protesto. Desta vez, já não é uma manifestação, mas já não temos a obrigatoriedade de notificar a Câmara, o que fizemos desde dezembro e vamos voltar a reunir todos os patriotas nesse evento em Lisboa. Portanto, todas as pessoas que meteram folga nesse dia, todas as pessoas que alugaram carrinhas, que já compraram billetes, que vêm de Guimarães, do Porto, de Braga, do sul de Espanha, do Algarve, que vêm de todo o lado, essas pessoas rumem a Lisboa. Hoje, mais do que nunca, quando a democracia está a ser ameaçada e a liberdade de expressão não é um bem garantido, todos os patriotas que se indignam todos os dias nas redes sociais, que todos os dias são heróis de teclado, a vociferarem contra tudo e contra todos. Têm aqui a sua oportunidade, a oportunidade de dizer ao sistema, nós não aceitamos isto, não nos vão calar, não nos vão obrigar a aceitar esta islamização forçada, esta imigração forçada e nós, ordeiramente e pacificamente, vamos estar na rua. Se não nos permitem fazer uma manifestação, o que é uma vergonha, tendo em conta todas as contra-manifestações que já estão marcadas pela extrema-esquerda, inclusive à mesma hora e no mesmo local, essas não foram alvo de qualquer tipo de censura por parte das autoridades e mais, no meio do camarário, dizem eles, o Moedas, que, segundo a informação da Polícia de Segurança Pública, existe um risco elevado para a ordem pública devido a informações históricas sobre eventos similares. Ora, eu recordo os senhores comissários da Polícia de Segurança Pública e o senhor Moedas que todas as manifestações nacionalistas, todas feitas em Portugal, e eu fui o primeiro a organizar desde 2005, em nenhuma delas ocorreram incidentes. Zero incidentes. Portanto, não existe qualquer historial de violência em manifestações políticas. Isto é falso. É uma mentira da Polícia de Segurança Pública, das chefias, e é uma mentira do senhor Carlos Moedas. E essa mentira tem que ser desmontada. Porque, se formos pela história, e pelos eventos históricos, e informações passadas, então a extrema-esquerda nunca se podia manifestar em Portugal, porque há pouco tempo agrediram dois deputados do Partido Chega, porque há pouco tempo agrediram, naquelas manifestações sobre a habitação, agrediram várias polícias, danificaram material urbano. E isto é o historial da violência da extrema-esquerda, que todas as suas manifestações são autorizadas. As nossas mais de dez manifestações, desde 2005, nunca tiveram um único incidente. Nunca o Ministério Público abriu sequer um inquérito. Isto é uma vergonha. É uma vergonha. E nós não vamos responder com violência. Nós vamos responder ordeiramente e pacificamente. Como patriotas que somos. Podem esquecer os rótulos. A comunicação social avançada pode nos chamar os nomes que quiser. Nós amamos o nosso país, a nossa pátria e a liberdade de expressão. E hoje vamos lutar, como vamos lutar dia 3 de Fevereiro, e vamos marcar presença. E é o apelo que faço a todos. Estão todos convocados. Isto temos que mostrar a nossa indignação. Marquem presença. Dia 3 de Fevereiro, pelas 18 horas em Lisboa. O local. Mantenham-se atentos às redes sociais e à comunicação social. O local será noticiado e informado na próxima semana. Portanto, rumem a Lisboa. Mostrem a vossa indignação. Está na hora de dizer ao Moedas, ao Governo Socialista e aos comissários da PSP que estão por trás desta cabala, deste enredo. Nós não cedemos. Nós temos o direito de dizer alto e bom som. Estamos fartos desta islamização em Portugal e na Europa. E ao contrário do que acontece por esta Europa fora, com manifestações em França, Alemanha, Polónia, Itália, Hungria, por toda a Europa existem manifestações contra a islamização da Europa. Por todo o nosso continente existem. O único sítio que foi proibido foi em Portugal. Mas que liberdade de expressão é esta? Não, vão ter que levar connosco, patriotas. Nós temos muito orgulho em ser portugueses. Os nossos antepassados lutaram muito para termos este país, para ser agora entregue a esses vendilhões que estão na Câmara Municipal e no Governo Socialista. Podem contar connosco. Nem que deseje a última coisa que nós vamos fazer. Dia 3 de Fevereiro vamos estar nas ruas de Lisboa. Ordeiramente e pacificamente. Muito obrigado. Viva Portugal. Viva os portugueses.